O poeta pernambucano João Cabral de Melo Neto escreveu um poema lindo chamado Tecendo Amanhã. Nele, o poeta diz que um galo sozinho não tece amanhã, que um galo sempre vai precisar de outros galos, para que o canto de todos os galos se cruzando no céu, forme um tecido no ar, formando a manhã de cada dia. E pense bem, para quem é professor como você é muito parecido. A voz de um professor sozinho não pode fazer um novo dia. Um professor sempre vai precisar da força de muitos outros professores, que mesmo longe um do outro, cantem a mesma canção. É por isso que nós estamos aqui, para juntar a sua voz com a de muitos outros professores. Muita coisa que o professor ensina pode aparecer no meio do caminho, entre sua casa e a escola. Repare bem, matéria e energia, por exemplo, são conceitos que aparecem em todo lugar. Quando o sol aparece, sabemos onde está o leste. E quando for de tarde, ele vai estar no lado oposto, no lado oeste. Quando o sol esquenta a rua, quando a chuva esfria, quando a calçada recebe um pacto do pé, quando alguém aduba o jardim ou passa um arado na roça, o pedreiro levantando um muro. Enfim, se você prestar atenção, matéria e energia cercam o professor de todos os lados. Você sabe, o dia e a noite resultam do movimento de rotação da terra em torno de seu próprio eixo. Quando ela expõe o lugar em que você vive ao brilho do sol, é dia. E as quatro estações do ano são resultado da translação, o movimento que a terra faz ao longo do ano em torno do sol. Conforme a época do ano, há uma maior ou menor insolação nos hemisférios norte e sul do nosso planeta. O movimento da terra em torno de si mesma e em torno do sol determina muita coisa em nossa vida. O frio, o calor, a luz, a escuridão. Em outras palavras, matéria e energia são continuamente transferidas e transformadas no ambiente. Seja ele natural ou modificado pelo homem. E quando você estuda o ciclo do nitrogênio, percebe que ele tem tudo a ver com a decomposição dos organismos, com o reaproveitamento da matéria. Do mesmo jeito que quando você estuda o ciclo do carbono, compreende melhor o que uma queimada provoca na atmosfera. Nós podemos ver a chuva daqui mesmo de dentro da sala. Vocês gostariam de ver? Sim. Então venham comigo para a janela. Devagar. Devagar, gente. Vamos olhar a chuva lá em cima. Olha o meu desenho. Olha lá o raio. Trovão. Agora, o professor nem precisa ir longe para ensinar um ciclo importante, como é o ciclo da água. A chuva caindo na escola e seguindo seus caminhos pelo chão. Para dentro da terra, através das ruas, no rumo dos rios. Essa água que de um jeito ou de outro, os homens, animais e plantas vão consumir. Depois vão iluminar e que vão se evaporar de novo, formando novas nuvens e novas chuvas. Nesse ciclo que sempre se repete. Professora, semana passada, estava chovendo em casa bem bastante. Aí, que nem hoje, fora de uma vez. Aí ficou uma passona bem grandona de água. Aí, entrou rapidamente para dentro da terra. Isso. E a água foi para dentro da terra e formou o que nós vimos aqui, ó. Esse nível de água subterrâneo, né? Porque debaixo da terra também tem um ensol d'água. Que é essa água que cai na terra. Aquela terra que eu falei, que é uma terra mais baleável. Nem a terra está mais macia. A água desce, entra, penetra na terra e forma um ensol d'água. É, o mundo muda o tempo inteiro. E o jeito de ensinar também. Olha só. Esse era o único material dessa escola para ensino da geografia. Um antigo globo. Velhos mapas. Mas o mundo mudou tanto. Aqui nós temos no chão um mapa verde, que é a representação plana da terra. Vejam só quantas informações que nós temos aqui nesse mapa. Essa parte azul, o que que significa? Oceanos e mares. Isso, muito bem. Oceanos e mares. Aqui nós temos o nosso país, que é o Brasil. Vamos destacar o Brasil no mapa? Aqui. Vamos destacar. Vamos circular todo o nosso país, né? Aqui. Isso. No mapa, nós temos várias linhas, não é verdade? São todas linhas imaginárias. Essa linha central chama-se linha do Equador. Isso. Essas outras linhas paralelas são as latitudes. O Equador significa uma latitude zero. Acima do Equador, acima dessa linha, nós temos o hemisfério norte. Acima o hemisfério norte. E abaixo o hemisfério sul. Essas outras linhas que cortam como se fosse um domo a nossa terra, elas são chamadas de longitude. Quando nós cruzamos as linhas de latitude com longitude, nós podemos localizar qualquer cidade que existe no mundo. A localização exata. Vamos tentar localizar a nossa cidade? Aqui nós temos o nosso estado, que é... Mato Grosso do Sul. Isso. Agora vamos localizar a nossa cidade. Vamos. Todos juntos. Vamos seguir a linha da latitude. Aqui. Isso. Nós temos latitude 20 graus de latitude. Sul. Sul. Muito bem. Vamos ter a longitude agora. Aqui. Vamos seguir a linha da longitude. Isso. Mais ou menos 50 graus de longitude. Veja essas duas representações da terra. No globo, a terra foi representada de acordo com sua forma esférica. Nós podemos encontrar o Brasil, o nosso estado. Mas aqui no mapa mundo, a terra foi desenhada no plano. Aqui também podemos encontrar o nosso estado, a nossa cidade. As linhas em azul representam os rios. Vamos ver se encontramos o rio que passa pela nossa cidade. Vamos parar aqui, ó. Todo mundo precisou olhar a paisagem e vão fazer um mapa pra mim dessa paisagem, tá? As plantas, a árvore, a ponte. Pinta de marrom e escreve que é a ponte. A ponte. Aí você faz o outro, a gente vai explicar o que tá aqui, entendeu? As marcas, ou então o carrinho, o quadro preto. É o quadradinho de fora. Um bom exercício é levar os alunos à caveira do rio. E propor que eles façam um desenho da paisagem do jeito deles. É um bom momento pra ensinar a eles que o homem faz mapas há muito, muito tempo. Desde o tempo das cavernas. Que os mapas são muito importantes para mostrar onde havia caça, os locais mais perigosos e os caminhos para ir e voltar. Bom, nós vamos continuar a marquete que nós começamos sobre a nossa visita no rio. Falta colar aqui ainda. Pode passar cola. Cadê a cola? Passa aqui, passa aqui, cola. O que mais se importa? Angélica, passa os peixinhos pra eu colocar no lago. Vamos ver se vai ficar bom. Tá bom. Tá bom, Angélica, cola. Essa é uma forma de representar a realidade. A marquete, ela é tridimensional, porque ela tem comprimento, largura e espessura. Muito bem. Nós também temos a forma plana, de representar a realidade, que é? A marquete, que é a forma esférica, que é? O globo. Quando nós vamos passar da forma esférica para a forma plana, é como descascar uma laranja. Veja. Quando nós passamos para o plano, olha o que que acontece. O plano sempre fica com algumas deformações. Entenderam isso? Entenderam. Muito bem. Você está percebendo que nosso curso traz a realidade para dentro da sala de aula, não está, professor? E olha, isso também acontece quando o assunto é linguagem. Porque alfabetização não é só decorar, não. Muita coisa faz parte da escrita. O jeito da criança escrever, o mundo real em que ela vive, o jeito das pessoas falarem. Quer ver só? Mãe, hoje eu tenho que fazer uma redação, que a professora mandou, sobre, assim, os materiais, coisas industriais, assim, os animais. Enfim, vou começar aqui. Quando foram fazer o café, o açúcar tinha acabado. Mãe, como se escreve açúcar? É com C ou com Cedilha? Açúcar? Só um minutinho, que muitas coisas a mãe aprende com você. Deixa eu dar uma verificada. Açúcar se escreve com Cedilha. Vamos dar. Há mais ou menos 37 mil anos antes de Cristo, o homem já sentia necessidade de se expressar, de representar o seu cotidiano. E como que ele fazia isso? Ele desenhava. Ele fazia desenhos em pedras, em argilas. E eu trouxe para vocês um vídeo onde vocês vão ver um pouco de como que era esse desenho. As palavras voam. As escritas ficam. Hoje quem quiser pode desenhar o lugar. Tenha sua disposição qualquer cor que desista. Quando escrevemos ou desenhamos sobre esta pedra, a ardósia, com outra rocha, ou calcário, ou giz, repetimos o gesto do escrito e os homens desenhando e gravando em pedras ou nas paredes das cavernas. A nossa língua é resultado de muitas transformações. Ela vem mudando ao longo do tempo e do espaço. Cada povo tem a sua própria língua, a sua própria cultura. GTIK, para rins, vesículos, infecções da próstata, vexiga, pressão, reumatismo. Põe a erva no copo, põe a água gelada e vai tomando, né? Aí vira o tereré mesmo. Nós chegamos aqui, um chama outro de irmão, ô meu irmão, ô meu amigo, outro chega, ô primo. E daí, essa expressão é o cumprimento da turma que chega por aí. Ah, é ladrão, é truqueiro velho. Falou, tratorista, ô capataz, né? Aqui a gente tá com berrante. Lá na região nordestina, Bahia, pra lá, é aboiando. Fazendo o verso, aboiando na frente, na guia do gado. E aqui não é diferente. Aqui é... Mas é berrante aquilo. Oi, boi, oi, boi. Bum, 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 bum. Itaporã. Itá é pedra, né? E porã é bonito. Não sei se é indígena ou guarani. Oi, boi. Oi, bicho. E aí, como é que o sotaque, as expressões e o jeito de falar da sua região entram na sua sala de aula? Neste cenário aqui, acontecem coisas fantásticas. A criança aprende a escrever. Aprende a viver com outras crianças. Desenvolve os seus valores e a sua visão do mundo. Por isso, vale a pena pensar no jeito de trabalhar neste lugar. No jeito de usar a sala de aula, para que ela seja um bom lugar para o seu aluno aprender. Você já parou para pensar na quantidade de coisas diferentes que você faz numa classe? Você dá lições, distribui tarefas, organiza atividades, forma grupos, orienta o comportamento de uma criança ou da turma inteira, chama atenção, elogia, conversa, usa um monte de materiais de ensino, pergunta e responde mil coisas, troca ideias e atitudes o tempo inteiro. A sala de aula é a sua oficina, professor. Você é um artesão de ensino e seus alunos também. Porque a sala dos sonhos só existe nos sonhos. É preciso entender a sala de aula como um lugar em que professor e alunos constroem espaços de relações pedagógicas em busca do conhecimento humano. Se você pensar assim, sua sala pode ficar melhor com o trabalho participativo do professor e alunos, transformando-se num espaço adequado, onde você possa ter a sua oficina de trabalho pedagógico. Lembre-se disso, pequenas melhorias podem fazer uma grande diferença. A nossa sala ficou bem melhor assim. A cor clara da sala de aula, a arrumação das carteiras em relação à mesa do professor para não atrapalhar a visão da lousa pelos alunos. Você pode colocar as carteiras em U. em quadrado em círculo O que for melhor para a atividade do dia. Por isso, os móveis devem ser leves e fáceis de mudar de lugar, deixando com que cada aluno tenha o seu lugar, onde ele se sinta bem e se sinta bem-vindo. Pois quando o aluno é bem acolhido no espaço das relações pedagógicas, ele sente no fundo do coração que pode aprender na escola. Tudo isso dá para fazer, não dá, professor? Eu tenho certeza que você entende de beleza e funcionalidade. Você só precisa de um pouco de liberdade para a sua sala de aula virar um lugar cada vez melhor para ensinar e aprender. Afinal, o ambiente físico da escola pode transformar-se num bom espaço de ensinar e aprender, com atividades bem planejadas e materiais didáticos de fácil manipulação pelos alunos. Dependendo da aula, né? Se for uma aula de ciência, a gente coloca as carteiras em plano de mesas no centro, trabalha com experiência. As carteiras ou são em círculos. Depende do dia. Um dia eu coloco em círculo, depende daquele trabalho que eu vou fazer. Então, outro dia em grupos de quatro, grupos de dois, depois eles já voltam um atrás do outro. Eu acho que em grupo é uma das melhores maneiras para a gente trabalhar. Ou todos os mundo perto de mim, né? Na mesa. Não tem aquela coisa tradicional um atrás do outro, né? Eles ficam bem à vontade, ou em círculos, ou a gente coloca tudo junto perto da mesa do professor. Para eles verem como que é o trabalho em grupo, ele sentando em grupo, e como que é ele ficar sozinho, se ele precisa de ajuda de alguém, né? Então, para ver o convívio social, como que é importante a pessoa ter a ajuda de outras pessoas. Uma coisa que íamos esquecendo de dizer. Os alunos podem participar de todo esse planejamento dos trabalhos em sala de aula. Isso é muito bom, porque quando eles participam da decisão, eles ficam mais motivados a também participar da ação. E uma coisa para você pensar. A sala de aula não é só na escola, não. A praça, o jardim, o sítio, a oficina, a cozinha. Todo lugar pode tornar-se um espaço para você ensinar, não pode? O mundo é uma grande escola para quem quiser aprender. É só levantar a cabeça e tocar em frente, professor. Criança, essa reunião é para planejarmos a visita lá na escola rural onde eu dei aula pela primeira vez. Vocês acham que vai ser interessante essa visita? Sim. O professor é muito longe. Professora, lá eles aprendem mais fácil do que a gente? Ô, professor, lá vai só a gente ou vai mais pessoas? Será que de ônibus é legal? Professora, já que nós concordamos com a visita, eu vou distribuir uma autorização que vocês vão levar para os pais assinarem, ok? Ok. É, de vez em quando o professor deve olhar para trás e rever sua própria história como educador. E com a educação é a mesma coisa. De tempos em tempos, é bom olhar para trás e ver como foi que a gente chegou até aqui. E com a educação é a mesma coisa. E com a educação é a mesma coisa. Criança, essa é a escola que eu trabalhei, foi a primeira escola que eu dei aula e essa aqui é a dona Margarida, a minha diretora. É um prazer receber a professora novamente em nosso meio e vocês também, Alô. Sejam bem-vindos. Professora, em que série você deu aula? Olha, aqui não tem uma série definida, porque as crianças chegam aqui com um nível muito diferente. Então, às vezes, eu dava aula para criança de primeira série, criança que não sabia nada, criança que já estava alfabetizada, que não estavam. Então, a sala era normalmente a turma, era uma turma mista. Professora, onde que a senhora estudou para ser professora? Eu estudei no colégio na cidade, mas eu tive que continuar estudando sozinha durante um tempo, lendo, para me aperfeiçoar e ensinar melhor os alunos. Professora, enquanto a senhora trabalhou aqui, havia muitos alunos bagunceiros? Não, os alunos eram muito quietinhos, porque eles vêm de muito longe. A maioria mora muito longe, então eles vêm com muita vontade de aprender. Antigamente, os ciclos eram divididos em três. Primário, ginasial e colegial. Os currículos também mudaram e continuam mudando. Mas tudo o que fez parte do jeito do brasileiro aprender as coisas, faz parte da história da educação. Nessa história, também entra a vida social, cultural, política, econômica e até religiosa do Brasil. Mas a preocupação em conhecer o professor mais a fundo, seus problemas, sua realidade, é coisa recente. Só nos anos 90, que os pesquisadores começaram a pesquisar o universo do professor. Suas carências, suas competências, suas dúvidas, suas esperanças. Tudo aquilo que o professor anotava sozinho no diário de classe, hoje interessa profundamente a quem estuda e faz pedagogia. Deu resto, minha turma. Anda, crianças. Bom, eu fico emocionada cada vez que eu venho aqui, porque essa foi a primeira escola que eu dei aula. Professora, o que você tem que descrever nesse caderno? Este caderno aqui é o meu diário de classe. O meu relacionamento com eles é muito bom, com diálogos e nas várias atividades de classe. Pensando na situação de cada um, eu estou à disposição dos pais e alunos ao diálogo para poder contribuir a uma convivência mais justa e mais democrática, produtiva, dentro e fora da escola. Tenho levado livros de histórias infantis para eles e tenho lido para a classe. Faço isso de vez em quando. Eu não levo muito jeito para brincadeiras na sábado de aula, mas estou tentando essa transformação dentro de mim. Você está vendo, professor? Hoje, finalmente, todo mundo já sabe que você é a peça-chave da educação. E que só com você é que esse país vai para frente. Por isso, vale a pena investir na sua formação. Estude nos livros do Pró-Formação e siga seu caminho. A gente precisa muito de você. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL